Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, o orçamento proposto para 2021 é um orçamento que até perante uma crise sanitária não abandona a urgência de continuar a investir ambiciosamente na resposta à crise ecológica que progressivamente se vai abatendo sobre nós. Não obstante, esta ambição merece algumas notas construtivas. Muitas das medidas propostas para combater o avanço das alterações climáticas são, na realidade, medidas de adaptação aos efeitos que estas irão ter. Mas é fundamental prever dotação orçamental que permita alocar os recursos necessários para uma verdadeira mudança de paradigma. O investimento na infraestrutura verde da cidade, por exemplo, para lá da manutenção habitual, é exemplo da forma pela qual as soluções baseadas na natureza podem aumentar a taxa de captura de dióxido de carbono atmosférico e prevenir o impacto das ondas de calor na nossa cidade. Adicionalmente, a inscrição no orçamento de um orçamento para a Provedoria Municipal dos Animais, conforme o regulamento interno indica, continua em falta. Esse objetivo não pode continuar a ser adiado, sobretudo num momento em que sabemos que o abandono dos animais aumentou. De saudar é o aumento da dotação prevista para a mobilidade, que sabemos ter o objetivo magistral de prosseguir a implementação da rede ciclável, do uso da bicicleta e de modos adicionais de mobilidade suave e sustentável em Lisboa. É nesse contexto que acredito ser também crucial executar em pleno a implementação da ZER Avenida Baixa Cheado. Ainda vamos a tempo e sabemos que a melhoria da qualidade do ar da cidade irá fazer-se sentir rapidamente. Não há tempo a perder neste combate à emergência ecológica e neste sentido o meu voto será favorável. Muito obrigado e cedo o restante do meu tempo ao Sr. Deputado Palmoacho. Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Vereadores. Também não gostávamos de deixar de referir aqui algumas outras matérias, nomeadamente também a nossa preocupação com a redução do orçamento do setor da habitação, principalmente porque a crise da habitação nos últimos anos só se tem agravado e mesmo durante a pandemia esta crise tem-se continuado a agravar. O investimento neste setor é reduzido neste orçamento em cerca de um terço, passa de 100 milhões para 64 milhões e, ainda que, obviamente, que reconhecemos que os fatores que permitiram este nível de investimento em 2020 não são repetíveis, tendo em conta aquilo que são os objetivos do município de continuar a investir na economia, consideramos que era importante uma maior capacidade de ação nesta área. Por outro lado, o orçamento também tem, também prevê várias ajudas para as empresas e uma tentativa de manter ao máximo o emprego na cidade. Estes apoios nós consideramos que, naturalmente, são positivos, principalmente se tivermos em conta que a Câmara Municipal está muitas vezes a substituir-se àquilo que deveria ser a ação do Estado Central, que muitas vezes tarda. No entanto, não podemos também deixar aqui de voltar a referir que este tipo de apoios deixam sempre muita gente de fora, eles acabam sempre por criar imensa burocracia e dificuldade das pessoas em aceder aos apoios e nós gostávamos de ter visto, aliás, como inclusivamente trouxemos a esta Assembleia, uma proposta nesse sentido, de ter visto a Câmara Municipal de Lisboa também a defender o rendimento básico e incondicional de emergência e até a estudar a sua aplicação a nível municipal, incluindo com outros mecanismos que permitissem um verdadeiro estímulo ao comércio local. Portanto, apesar destes reparos que temos a fazer e daquilo que é a nossa vontade em algumas áreas de ir mais longe, não ignoramos, obviamente, que este é um orçamento feito num contexto de crise e também não ignoramos aquilo que tem sido o bom trabalho da Câmara Municipal de Lisboa e, em especial, do Sr. Vereador João Paulo Saraiva nesta matéria e de todas as pessoas que estiveram envolvidas na elaboração do orçamento e na política financeira da Câmara e que permitem ao município estar em boas condições para enfrentar esta crise e, portanto, naturalmente que o nosso sentido de voto será favorável. Obrigado. Obrigado.